Olá amigos de Pirapemas, olá você que acompanha o programa Pirapemas em Ação. Nesse momento estamos aqui no povoado Bagaceira fazendo a cobertura da grande palestra sobre as drogas. Palestra essa que é organizada pelo Conselho Comunitário Pacto pela Paz aqui de Pirapemas na coordenação do presidente, professor João Vicente. Também presente o tenente da Polícia Militar e o palestrante da noite, o senhor Baldez, que veio diretamente de São Luís e juntamente com a professora Silvia. E nós estamos nesse momento prestigiando também esse evento, essa palestra, e o qual eu faço parte como conselheiro do Pacto pela Paz, juntamente com os demais conselheiros, como a professora Elita, como o professor João Vicente. Tem a nossa amiga Eulinda, também com a conselheira, e outros que vocês vão conhecer a partir de agora os nossos conselheiros aqui do município de Pirapemas. Vamos a partir de agora ouvir a mensagem que cada um deixaram aí para a comunidade de Bagaceira e você que está nos acompanhando nas redes sociais. Olha, Iveras, a gente agradece assim todo o coração a vinda do Conselho, não é? E quero dizer que as portas estão abertas, a gente se sente muito honrado com a presença de todos vocês. e é isso, né? A gente está aqui com projetos para executar dentro da comunidade, para a nossa juventude, para as nossas famílias, entendeu? Coisas, projetos bons que venham a beneficiar, que tragam realmente aquilo que todos nós merecemos, que é o nosso conforto, nossa dignidade como pai, como filho e como senhor. E eu jamais vou estar longe de apoiar esses projetos como presidente, como representante do nosso povo aqui, que são, como vocês viram, o povo hospitaleiro, o Abidiente, todos tiveram presente aqui a nossa juventude em massa. E eu quero agradecer a vocês por ter trazido essa palestra tão importante e ainda acredito que nós vamos lucrar muito êxito dessa palestra. Que todos os jovens que ouviram aqui, com certeza, a partir de hoje, vão pensar diferente e nunca vão querer entrar para esse mundo de perdição, que é o mundo da droga. Bom, eu quero assim, de forma especial, agradecer primeiro a Deus, né? As minhas considerações finais agradecendo a Ele, porque Ele é a nossa base, é o nosso escudo. Então, quero agradecer a essa comunidade e dizer que nós vamos sim conseguir êxito dentro dessa comunidade para os nossos jovens, para os nossos senhores e as nossas senhoras, entendeu? Quero dizer a vocês que a gente também presta um trabalho evangélico dentro dessa comunidade que de grande relevância, a gente está conseguindo levar os jovens para lá, como você viu o nosso tenente falando, que a palavra de Deus também, ela ajuda, né? Na verdade, é o principal pilar de todos nós. Então, a gente faz esse trabalho com a certeza de que nós iremos, sim, obter êxito na vida dessa juventude daqui. Muito obrigado. E a Associação do Povoado Bagaceira está de portas abertas para esse conselho, para outros conselhos, desde que sejam conselhos bons, né? Claro. Muito obrigado. Eu achei uma palestra muito importante, gostei muito, porque aqui a gente vê muitos exemplos jovens que já têm começando a sentir o gosto das drogas, né? E a gente vê que é uma droga que quando ela entra na família, o final dela é morte na família. Muitas famílias têm perdido filhos, tragédias têm acontecido por causa das drogas. Então, eu acho muito importante as orientações, porque tem muitos jovens se deixando a seduzir pelas drogas. Muitos jovens estão caindo no mundo das drogas, se deixando a ser enganados. Aparentemente, parece ser bom. Amigo é meu melhor amigo, está me dando conselho e eu vou usar. Mas o final é morte, é triste. Sim, eu aprovo, porque eu sei que a gente precisa aqui. A comunidade precisa. Pelo que a gente vê, os acontecimentos, o convívio da juventude aqui na comunidade, eu sei que precisa. Tem uma grande necessidade aqui. Precisa não só hoje, mas muitas e muitas das vezes precisa. Na sociedade. Hoje, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos. E em segundo lugar, quero dizer que estou muito satisfeito com a presença em massa dos jovens. E que da próxima vez, tenhamos também a presença dos pais acompanhando os jovens, porque a gente vê que veio muitos jovens, mas poucos pais. E é isso, quero agradecer a presença em massa dos jovens aqui do povo Vado Bagaceira. E a Polícia Militar está à disposição de cada um. Sim, isso é muito importante e que a gente pede de vocês como conselheiros que tragam mais para a nossa comunidade e deixar o recado que droga não compensa. Que é o fundo do poço. O pior tipo de coisa que pode existir na sociedade é a droga, entendeu? Então, palestra como essa serve para orientar e esclarecer para os jovens e dizer a todos, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de vivenciarmos esse momento tão rico, tão educativo, tão importante para todos nós, sobretudo para a juventude desse povoado e das comunidades circunvizinhas que estão neste encontro, absorvendo todos esses ensinamentos. Foi uma palestra que trouxe bastante informações, sobretudo com relação às drogas. É uma forma preventiva de fazer com que a juventude daqui, dessa região, não use, não experimente, não vivencie e procurem vivenciar a melhor forma possível do seu dia a dia sem as drogas. Vocês são privilegiados por estarem presentes nesse momento. Por isso, eu só posso dizer atenção, observem, absorvam tudo o que foi expresso, dito, explanado, explorado e coloquem na vida de vocês para evitar o mal maior na vida de vocês e na vida de todos nós. Que se conscientize que foi um trabalho perfeito, imbuído em uma prestação de serviço com dignidade e eu tenho certeza que a comunidade do Aravante mudará o seu hábito, o seu costume e a maneira de se tratar. É muito bonito de manhã, cedo, quando as pessoas se cruzam, dar um bom dia. Isso vai acontecer aqui, porque a palestra foi uma palestra que teve no seu tom maior aquilo que nós esperamos que todos façam, que é o respeito, que é o compromisso do zero de um para o outro, onde as famílias se irmanam para trabalhar o bem em prol da paz. E as nossas crianças só têm a ganhar. Na realidade, para mim, foi um momento de renovação, porque nós trabalhamos nessa temática e sabemos que hoje a drogatização tem afetado todos os níveis sociais e as pessoas são hoje vítimas das drogas, jovens, adolescentes, até crianças, às vezes já estão sendo levadas para o consumo de drogas, porque muitas vezes não sabem quem é a droga lista, ou a lista, né? Tem essa diferenciação e muitas vezes fazem uso inocente, né? Mas fiquei feliz por estar aqui e fiquei surpreso com o número de jovens, né? Tem participativos, muito boa palestra e realmente, para mim, é uma experiência nova. São pessoas que a gente acha que não dariam atenção a uma certa necessidade de ouvir, de compartilhar, de entender e saber que as drogas hoje têm sido um dos males. Depois da depressão, as drogas têm feito uma devastação dentro da família, dentro da sociedade e isso tem afetado tantos jovens na sua vida social, na sua formação profissional, nos seus estudos e nós queremos apenas dar um alerta, dizer drogas não vale a pena, isso não é bom, drogas não. Vida sim. Bem, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui nessa cidade, né? Aqui de Ipirapemas, ao Conselho, ao Pacto pela Paz, o Conselho Comunitário aqui da cidade, né? Que no qual nós fazemos parte do Conselho lá em São Luís, no Pacto pela Paz, e temos a imensa honra. Eu quero dizer a todos o seguinte, que nós estamos sempre ali, prontos para qualquer outro tipo de convite, para qualquer outra necessidade de informações, tanto vindo aqui, ou estando lá em São Luís, estamos de braços abertos, portas abertas do Pacto pela Paz, a pessoa do nosso coordenador executivo, o doutor Silvio Gonçalves, e toda a equipe ali em São Luís, prontos para recebê-los, tantas demandas aqui da comunidade, como das pessoas que necessitaram de uma informação, de uma ajuda, de um auxílio relacionado às drogas, ou relacionado a algum problema social. Nós estamos ali prontos para recebê-los, para auxiliá-los, e o que eu tenho que dizer é somente agradecer. Muito obrigado por estar aqui convosco esta noite. Eu deixo um abraço a todos e agradeço.